Tu já imitou o Cazuza, Paulinho? Eu sou péssimo imitador. Eu fiz o musical do Cazuza. Agora, imitar, cara, minha imitação é a melhor. Eu sou péssimo imitador. Eu só imito um pouquinho que eu acho parecido àquele cara que era da Globo do esporte. E agora estamos agora aqui na maternidade! Olha, a criança morreu! Porra, cara! É o... Qual o nome dele? Canuto. 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 Esse é o Canuto. Eu faço o Canuto. Canuto. Imagina o cara cobrindo o nascimento. A criança morre na maternidade. E agora, vamos ver! Se a criança morreu, morreu! É assim mesmo. Tu imita bem, cara. Tu imita bem. Tu imita bem. Tá sacanagem! Vai ter sim! Sabe com a brinca? Ele é uma figura, né? Porque a imitação é difícil. Ele já foi no meu show, meu irmão. Me deu um abraço, meu irmão. Esse cara é legal, né? Legal pra caramba, bicho. Ele me deu um abraço que ele quase me quebrou. Ele agarra... Sérgio Marano! Foi eu, meu irmão. Calma aí. Uma vez eu tava no metrô em São Paulo. O cara falou... Pô, tu parece aquele cara lá da televisão. Aquele meio malucão. Mas ele trabalha na televisão. Ele não é fodido igual tu que tá aqui no metrô, não. O cara tá falando de mim mesmo, sabe? Eu falei... Pô, é realmente. A gente tá fodido. É engraçado isso, né? As pessoas verem o ator no metrô. Eu já fui reconhecido comigo mesmo várias vezes. Pô, tu parece aquele cara, mas tu me ia tá aqui no... Mas a irmã dele é a tua filhinha que quando ela te confunde com as pessoas... Eu acho que era o Shakespeare, mano. Como assim? Ela viu uma foto do Shakespeare e ela... Papai, papai. Ela tá na sala falando papai, papai. Quando eu vejo, tá na capa de um livro aqui do Shakespeare. Papai, papai. Uma barata. Mas você também já foi mais confundido com outras pessoas também. Não, meu irmão. Eu sou confundido. Acho que, na verdade, qualquer careca barbudo fica meio parecido, cara. Sério. O cara careca, barbudo... Ó, eu vou de God of War, que é aquele herói do... Do game aí, maneirão. Um cara fortão. Eu vou desse até o Charlie Paravente, professor da Amaliação. Ah, é verdade. Charlie Paravente. Charlie Paravente direto. Como fala que te confundiram com o mendigo, porra? Direto. Já me deram dois reais. Aí eu entreguei a pedra de crack. Não, mas ó... Não, mendigo não. Mas uma vez eu tava no... No Projac, cara. Pô, e o raço... Logo perto de quem, cara? Perto do raçom, hein? O cara chegou pra mim e, Serginho, o garçom viu que eu tava lá. Eu tava com a roupa do personagem, né? Que era uma calça meio batidinha, um cordãozinho batidinho de ouro, uns anelzinhos. Meu cabelo frique pra caraca, grande, barbudo. Aí o garçom chegou em mim assim, cara. Chegou no cantinho e falou, pô, amigo, deixa eu te falar uma parada aqui. Aqui o preço é um pouco mais alto. Se você quiser... Aí o raçom ouviu. Raçom, tá vendo, cara? Não adianta, tu tem cara de pobre, cara. Qualquer lugar que tu for... Pô, o cara achou que eu tava lá pra pedir comida, alguma coisa. Mole, cara. Que maravilha. E o raçom viu essa cena. Olha aqui logo quem foi ver. Me zoou, claro. Não é perder tempo. Eu tô pra dar de cama. 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 A CIDADE NO BRASIL